Doutora, muito obrigada por ter topado conversar com a gente por aqui, viu? Eu que agradeço. Tá todo mundo falando, né, a respeito do cuidado com os idosos, com a chegada do novo coronavírus, né? Por que que os idosos são mais vulneráveis a pegar essa doença? Na realidade, é uma antologia de extremo comprometimento pulmonar. E está envolvida com a imunidade de cada bebê. Então, as pessoas, a partir dos 60 anos, vou colocar assim, iniciam uma fase de senescência. E a senescência é realmente a redução das funções bioquímicas e das funções imunológicas, né? Então, exatamente por isso que são as pessoas mais suscetíveis. Até porque as patologias crônicas estão mais presentes nessa fase, né? O indivíduo já hipertenso há algum tempo, pode ser diabético. Então, por isso que essa é uma faixa mais vulnerável. E doutora, como é que a gente faz para proteger os nossos idosos? Como que a gente sabe que está agindo corretamente com eles? Então, o que é agir corretamente? Na verdade, não é você também promover um cárcere privado do idoso. Ele está dentro de casa, ele pode fazer as atividades normalmente dele dentro de casa. Ele precisa tomar o seu banho de sol. Ele precisa... ele pode ir lá cuidar das plantinhas dele. O que é importante? É evitar que vá fazer compras, é evitar expor-se, né? E, realmente, o familiar não ficar com a casa cheia de gente de fora. Mas essa história, por exemplo, eu tenho pacientes que já estão numa solidão absoluta. E, às vezes, precisam. Precisa a necessidade de um familiar, a necessidade de um amigo que vá até lá levar o remédio, levar o alimento, levar umas frutas. Então, é bom senso. É bom senso. Essa seria até a minha próxima pergunta, porque tem alguns idosos que moram sozinhos ou são um casal de idosos. E como é que faz para abastecer essa casa com comida, com remédio, sem que eles saiam para a rua, né? Um neto, um amigo. Você acha que isso é importante, ter alguém que faça para eles os trabalhos que têm que ser feitos na rua, né? As comprinhas? Desde que tenha a disponibilidade, até porque o grande problema dos pacientes, dos casais ou das pessoas que moram sozinhas, o grande problema são que esses pacientes não têm quem faça esse trabalho para eles. Os filhos moram fora, moram em outras cidades. Então, é sempre necessário contar com a ajuda de um amigo, de um conhecido. Que bom. E agora a gente está tendo muita oportunidade, né? De colocar tudo isso aí no dia a dia. E doutora, aqueles idosos que já podem contar com o auxílio de um cuidador, né? Talvez um idoso acamado ou um idoso que tem alguma comorbidade um pouco maior. Qual é o cuidado que esse cuidador deve ter ao entrar na casa desse senhor? Eu acho que esse é o maior problema, sabe? Porque os profissionais da saúde, que têm todo o meu respeito, né? Tenho um carinho muito grande por todos eles. E principalmente os que fazem trabalho em domicílio. Não é fácil, gente. É um trabalho muito difícil. O trabalho do hospital é difícil, mas está tudo à mão. O trabalho do domicílio é um constante evoluir e adaptar-se. O que é importante? A primeira coisa é o calçado, né? Esse indivíduo deve ter um calçado que ele usa só lá dentro do domicílio daquela pessoa, tá? Evitar, por exemplo, às vezes é esse cuidador, esse enfermeiro, esse atendente de enfermagem que vai fazer uma compra, né? Então, o calçado é fundamental. Agora, a gente não pode esquecer uma troca de roupa, ter aquela troca de roupa que ele vai usar só até lá. Nós, por exemplo, no hospital, os plantonistas acabam tomando banho dentro do próprio hospital antes de ir embora. Então, esse é um cuidado muito importante. Porque é importante você entender que o vírus, ele não resiste à água e sabão, entendeu? Você, essa história de que o álcool gel é importantíssimo, claro, mas ele não resiste à água e sabão. Então, aquele cuidador que chega, ele tem que, talvez, se for possível, até tomar uma ducha, passar água e sabão antes de cuidar daquela pessoa. E, doutora, as visitinhas estão totalmente proibidas? Os filhos, os netos, aquela visita no final de semana, tomar um café da tarde junto com esse idoso? Eu acho, no momento, eu acho super adequado que realmente isso seja suspenso. Porque o paciente portador assintomático, principalmente entre os mais jovens, é enorme. Essa medida foi tomada pelo fato de que você tem muitas pessoas que vão estar contaminadas sem sintomas. Então, doutora, quero te agradecer muito, porque essas informações são muito importantes. A gente passar informações verdadeiras, né, para quem está em casa, tirar todas as dúvidas. Te agradeço muito pela prestação de serviço. E eu que agradeço esse espaço. Você é muito querida, muito assistida. Os nossos clientes gostam demais de todo o trabalho que você faz aí, viu? Fico muito feliz, fico muito feliz. Amém, obrigada. Um abraço. Outro, tchau. Tchau. Tchau.